Hi Angels, tudo bem, gente? Hoje eu vou viajar, na verdade eu vou viajar amanhã. Vocês sabem como eu tô tão feliz por essa viagem, já tava falando há muito tempo. São 6 horas da tarde, eu tava acabada e a gente ia sair 6 horas da manhã aqui de casa, gente. Eu precisava fazer meu cabelo, fazer uma skincare e me depilar, fazer minha sobrancelha, fazer um tan, tipo, me bronzear um pouquinho. Então eu comecei passando pré-poo aí no meu cabelo. Ai, gente, eu tô tão ansiosa e pra quem não sabe, eu vou pra Espanha, pra Gran Canaria, eu fiz suspense esse tempo todo. Pra quem me segue no Insta, já sabe, eu troquei aí de roupa pro meu roupão rosa, enfim. Pra quem me segue no Insta, já sabe, eu tô usando esses dois aqui que eu amo pra tirar minha maquiagem. Enfim, pra quem me segue no Insta, já tá vendo todas as fotos de Gran Canaria, então pra quem não segue, vai lá seguir. Porque, sério, eu tô tirando foto de tudo, eu adoro tirar foto quando eu viajo, gente. Então eu tô tirando foto de tudo, da parede de Gran Canaria, vocês vão ver lá. Enfim, eu tô lavando aí meu rostinho, gente. Meu rosto tá muito seco esses dias. Então, é... Pra Gran Canaria eu quero... Tô precisando porque deixa meu rostinho mais úmido. E tá um seco, assim, horrível, que a maquiagem nem fica bonita, gente. E eu também... Agora eu tirei minha maquiagem, eu vou fazer a minha sobrancelha e vou tirar os pelinhos da minha pele. Porque, sério, eu preciso pra quando eu viajar, né? Eu quero que a minha maquiagem fique linda, então eu não posso ter pelinhos. Gente, muita gente me pergunta, ah, isso faz bem pra pele? Não sei se faz bem ou se faz mal, mas eu acho que não faz mal, não. A minha pele fica muito mais de bebê e já melhorou muito a minha acne por causa disso também. Olha como que sai, gente. Saiu maquiagem junto, enfim. Mas saiu muito pelinho e depois a pele fica perfeita. Depois é só passar um creme bom pra, né? E não colocar muitos ácidos pra sua pele não ficar muito sensível. Passar bem pouquinho. Eu faço meu bigode e a minha sobrancelha com essa lâmina também. Eu acho que super funciona. Ai, mas é melhor com pinça? Sim, é melhor com pinça. Isso aqui fica muito mais bonito com a lâmina. E com a lâmina, assim, no rosto inteiro e no bigode eu faço só, tipo, uma vez no mês. Na sobrancelha eu faço, tipo, a cada 15 dias. Mas, gente, olha que crusty, dusty, dusty, lusty aqui. Meu Deus, gente, que nojo. Meu Deus. Gente, já já vai sair o vlog de Gran Canária também, por causa que eu tô gravando esse áudio de Gran Canária, né? Em Gran Canária. Então, eu já tô aqui. E, sério, gente, que lugar lindo. Vocês vão amar o próximo vlog. Então, já fiquem ligadinhos. Se você não é inscrito no canal, siga. Enfim, agora eu tô fazendo minha sobrancelha. Primeiro, eu coloco ela pra cima. Eu tava sem negócio de colocar a sobrancelha pra cima, então eu fiz com um pente. Aí, depois, você só corta. Se você quiser, se você gosta de sobrancelha grossa, não faz isso. Depois eu pego a lâmina e tiro esses pelinhos assim. Gente, eu tenho muito pelinho fora da minha sobrancelha. Não sei o que é que acontece. Enfim, aí você tira assim, bem bonitinho. Aí, gente, se você quiser fazer bem certinho, você faz isso daqui com lápis. Igual o que eu tô fazendo. Eu faço o jeito, tipo... Eu sempre fiz minha sobrancelha em casa, gente. Então, eu faço do jeito mileneldes. Enfim, eu faço assim. E se você quiser, tipo, deixar a sobrancelha mais fina, você, tipo, desenha por fora da sua sobrancelha toda pra você ir tirando com a pinça. Aí, agora eu vou tirando com a pinça. E eu tirei com a pinça, só que eu não mostrei. Enfim, e venho com a negocinho de tinta pra sobrancelha. Só que isso daqui não é rena, gente. Isso daqui é só uma tintinha que sai depois de dois mães, infelizmente. Agora eu vou vir depilar o meu braçã com cera, por causa que é muito melhor. Principalmente quando a gente vai viajar, né, e vai usar top e vestido toda hora. E eu não gosto de ficar me depilando toda hora, por causa que senão me causa muita foliculite, gente. Eu tô fazendo uma parceria com uma marca que ela me proporcionou vários produtos pra me ajudar com a minha foliculite. Eu tô muito feliz, por causa que, sério, eu quero muito que dê certo. Agora eu tiro assim. Gente, não dói, assim. Depois você se acostuma e não dói. E fica tão melhor. Tipo, eu consigo ficar um mês sem tirar meu pelinho, sabe? Tem gente que só consegue 10 ou 15 dias, mas eu consigo ficar um mês. Eu fico chocada. Agora eu vou com o meu bronzeador artificial em mousse. Eu tô vendo, gente, que no Brasil agora tá ficando mais famosinho esse bronzeador em mousse, né? E eu tô ficando muito feliz. Porque, gente, sério, isso muda a vida de qualquer um. Eu me sinto muito mais bonita. É tão fácil de aplicar e depois só toma um banhozinho e fica mais natural quando você toma o banho, né? Olha isso, gente, a diferença. E, tipo, sério, ninguém me... Ninguém nunca perguntou se eu passo isso. Eu falo, às vezes, mas ninguém nunca me perguntou, perguntou. Enfim. Olha o brininho. Olha o bronze da gata. Olha o bronze da gata. Enfim. Bom, gente, agora vamos pro cabelo. Eu vou usar essa linha aí da Kerastase por causa que eu vou viajar e eu só vou levar minis. Os meus minis são bons, mas eu quero fazer um negocinho a mais, né? Já que eu vou viajar. Então eu vou deixar aí no meu cabelinho. E agora, gente, eu vou vir com máscara. Eu não usei essa daí do olho. Eu só usei essa daí por causa que vocês vão ver que ela foi, tipo, consegui colocar em todo meu rosto. Aí, gente, essa máscara aí foi muito boa. Ela tava com um cheirinho muito, muito gostoso. Enfim, gente, então essa daqui eu não vou usar. É... Vou ficar 10 de 30 minutos. Eu acho que eu fiquei 25 minutos por causa que eu esperei também, é... O pré-pull e depois eu lavei o cabelo, né? E aqui já tá com o cabelo lavado. Olha a pele da gata. Gente, eu tô com extensão de cílias bem naturais, né? Eu amei. Agora eu tô vindo... Gente, esse desodorante aí é um antitranspirante da Verka. Eu não sei se vende no Brasil, mas é muito bom. É cheio de alumínio, só que eu não tô suando mais. Não acontece nada. Eu uso só uma vez por semana e é muito bom. E eu também tô passando... Aí eu coloco assim, esse antitranspirante e passo no meu sopaquinho. E eu peguei esse olhinho da paixão que vocês viram. E o creme da Victoria's Secret. Agora eu vou fazer o meu pé com esse esmalte aqui que vocês já conhecem. Gente, eu, pra falar a verdade, eu tava sem acetona. Eu só passei por cima por causa que eu sou doida. Eu esqueci de comprar acetona. Mas não ficou ruim, gente. Tá bem bonitinho. Depois que secou, ficou lindo. Eu... Enfim. Olha que lindo. Agora eu vou pro cabelo, que é a parte que eu mais gosto de fazer. E eu tava com o meu cabelo assim. Eu vou usar o Olaplex número 5 pra fazer. E eu também vou vir com o tônico capilar da... Eu esqueci a marca. Enfim. É, mas esse tônico capilar, gente, eu tô sentindo que meu cabelo tá crescendo muito. Eu não sei se é tipo... Sabe aquele efeito... Esqueci o nome do efeito. Quando você pensa que acontece uma coisa e acaba... Não acontece, mas você finge, parece... A sua mente faz você acreditar que acontece. Mas eu não sei se é esse efeito. É... Ou se ele... Esse negócio é bom mesmo. Gente, pra que que... Pra as pessoas que já usaram esse tônico, funcionou mesmo pra vocês? Mas que eu sinto que funcionou no meu, né? Enfim. Bom... Agora eu vou estar aqui... Na verdade, estar aqui não. Eu já fiz em todo o meu cabelo. Aí depois eu abro assim meu cabelo e faço ali atrás também. E agora eu vou passar o número 9 da Olaplex. Gente, eu adoro esse produtinho. Adoro todos os produtos da Olaplex. O ruim é que é caro pra uma merda. É muito caro. Muito, muito caro. Enfim. Mas eu comprava bastante produtos assim caros quando eu era loira, né? Vocês sabem, gente. Só que agora eu tô investindo tipo caro... Tipo médio, entendeu? E agora também eu vou passar esse protetor térmico da UAU, que é o melhor protetor térmico do mundo. Aí... Nesse vídeo meu protetor térmico acabou, infelizmente. Mas sério, gente, que essa marca aqui, essa marca da UAU é uma marca perfeita. É carinha, só que ela... Eu acho que é a marca que mais vale a pena, entendeu? Ela é literalmente UAU. Esse spray aí é de volume pra fixar o cabelo, pra tudo. Gente, esse spray também é perfeito. Dá um brilho. Assim, um brilho muito bom. Pra quem gosta de fazer uma franja bem volumada, vai nele. Vocês vão ver no final. Então eu passo ele também assim e ele não deixa o cabelo tipo grosso com efeito de fixador, entendeu? Ele fica muito bom. Agora eu faço assim. Aí depois eu só venho com o meu shark hairstyle, eu venho com a parte da escova secadora, né? E faço a escova secadora toda, gente. É... Bem assim mesmo. Muita gente fala, ai Milena, ensina a fazer negócio de escova secadora. Eu quero fazer um vídeo, só que eu acho que... Gente, eu acho que é uma coisa assim tão fácil. Tipo, acho que é mais produtos. Se eu fosse pra fazer um vídeo desse, era mais produtos. Então eu faço assim e amanhã, gente, vai ter o vlog de amanhã, né? Deu indo até o aeroporto, chegando em Gran Canária. Aí eu vou fazer os cachinhos de manhã. Então o vlog já vai sair, já, já, gente. Sério, vão no vlog que vocês vão amar. O vlog tá muito legal. Eu tô muito ansiosa pra postar porque tá muito legal. Gente, olha como meu cabelo tá crescendo. Tipo, tá... Tem um pouquinho de loiro, vocês viram, né? Só que tá crescendo muito. Ai, quando ele crescer um pouquinho mais eu já vou cortar esse loiro, né? Porque eu quero tirar todo esse loiro pro meu cabelo ficar grosso, saudável e lindo e perfeito. Enfim. Bom, gente, então eu vou secar todo meu cabelo aí e já volto, né? Uau! Bom, gente, é assim que ficou o cabelo. Ficou muito lindo. Ficou bem no volumoso, mas como que eu disse, eu vou fazer os cachinhos amanhã. Vou passar esse olhinho aí da Olaplex também, tá quase no fim. Aí eu passo assim, eu adoro esse olhinho, ele é bem levinho. Eu passei bastante. Até tinha pegado demais, eu lembro. Mas, gente, olha o volume do meu cabelo. Não é porque meu cabelo é, é tipo, é o volume do Fix Spray. Ele é muito perfeito, muito perfeito. Ó, ó, ó. Aí amanhã, hoje, né, no caso, tipo, eu tô gravando o áudio hoje, meu cabelo ficou perfeito. Perfeito, perfeito mesmo. Enfim. Olha, L'Oreal, Panthene, Kerastase lá. Gente, eu tava muito ansiosa, tipo, muito ansiosa. Agora eu vim fazer minha skincare, eu passei o Niacinamide. Gente, eu amo o sério de Niacinamide. Sempre quando eu não passo ele, eu sinto que, tipo, me dá espinha, sabe? É, esse sério da Calda Lee foi a minha tia que me deu, por causa que eu tenho a pele muito seca. E, sério, Pamela, eu te amo, por causa que esse sério é perfeito. Eu amo, amo, muito mais. Aí eu passo ele assim. Eu quero começar a usar produtos da Calda Lee, porque tem muita gente que fala que é muito bom. E agora, o meu queridinho, né, o Snell Mason da Cosrx. Da Corex. Da Cosrx. Muito, muito bom, gente. A maquiagem, se você passar, tipo, como um primer, meu Deus. E agora eu venho com o meu ex-creme aqui da Inklist. É super baratinho esse creme aqui na Noruega, gente. Muito barato. É, tipo, muito barato. E ele é muito gostosinho de passar. Ele é muito bom. É... Aí eu passo assim. Eu acho que deixa a pele super glow e super bonita pra passar antes da maquiagem também. Ele é muito bom. É bom, gente. Então, agora eu já fiz minha skincare. Já fiz tudo. É... Esse foi o meu spa day. E, é... Antes de viajar, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho. Mas olha esse vídeo, gente. O vídeo... No próximo vlog tem muita coisa que vai acontecer. Então, corre pro próximo vlog. Beijo. Amo vocês.